vereadores, quero aqui apenas fazer novamente o agradecimento ao Quarta Cré, aqui de Caxi do Toda, que também nos atendeu rapidamente, não participamos, encerramos a nossa reunião por causa, devido que nós fiquemos contemplados com os professores lá em Criúva, da escola estadual, lá de Criúva, então é bom sempre agradecer, inclusive eu estava na tribuna e cancelei, eu sugeri, e o cancelamento automaticamente, como a gente ficou contemplado, para que lá, só para, que muitas vezes a população não disse, só para a foto, então como a gente ficou contemplado, a gente encerrou a reunião e cancelou a reunião. Hoje temos professores, pelo que nos informaram, então fomos contemplados, vereador Velocino Eze, vereador Adiló, então a gente percebe como é importante a gente estar junto, sempre acompanhando de perto e cobrando sim essas questões, a gente saiu de Santa Luz, foi lá cedinho, não importa a hora, a gente sempre diz aqui, era cinco horas da manhã, um dia que nem segundo os moradores, eles se ordenaram aos moradores, um dia muito chuvoso, com ceração, mas a gente foi de atrás, teve lá 15 para 7, 20 para 7, a gente já estava lá, dando atenção àqueles pais, dos alunos bem apavorados, dando atenção às, inclusive às vices, diretora, diretora, enfim, toda a comunidade que estava lá. Mais uma vez agradecer esse empenho que é contemplação, podemos dizer, de nossos professores, que é lamentável, volta a dizer, vereador, senhora presidente, que é desde o primeiro ano, faltando três professores, então, é lamentável, isso, podemos assim dizer, a preocupação agora, é como é que eles vão recuperar, vereador Edson, esse tempo que eles faltaram, eles vão conseguir, essa é a minha pergunta, eles vão conseguir recuperar, todos esses meses que eles ficaram sem colégio, vereador André Luz? Sim ou não? Vamos ver. Então, vamos esperar que esses alunos não fiquem prejudicados, vamos acompanhar de perto, inclusive, o distrito lá, esses alunos, dessas matérias, que eles não fiquem prejudicados lá no futuro, né? E que eles consigam, assim, ter um estudo, e, que eles, volto a dizer, que eles não sejam prejudicados. Então, os pais estão agradecendo, porque tem a paz, inclusive no vídeo, que até pensando daqui a pouco, de vender a probabilidade, vem para cá, porque se não tem o próprio estudo para o aluno, já tem uma telefonia, não funciona direito. A gente sabe que a gente conseguiu a antena lá de Criuva, sim, através de tanta batalha, a gente, tanta luta, inclusive, procurando, sim, o Ministério Público, para nós conseguirmos a antena lá em Criuva, para ficar aquela antena lá, a gente conseguiu instalar aquela antena de Criuva. Então, lá, na área central, nas ações, temos telefonia, graças ao empenho também desse vereador, e assim, dos demais vereadores que fazem parte da comissão, e a comunidade, como um todo, se manifestando. Então, e, então, reforçando, falta, bastante coisa, no nosso interior, falta estrutura, e além, para o nosso produtor sobreviver ali, e além de tudo, professores, então, mas, graças a Deus, agora estão de volta, esperamos que esses, nossas professoras, que estão lá, fiquem até no final, esse seu papel, e, que os nossos, e reforçando, que os nossos governos, sim, se manifestem, dão estrutura, seja lá do difícil acesso, porque a gente sabe que seja médico, seja técnico de enfermagem, que a gente vai levantar o assunto também na sequência, seja, os agentes da saúde, nós precisamos, que a gente vai ter uma reunião agora há pouco, pouco tempo, nós estamos reunindo uma reunião com nossos agentes da saúde também, que eles estejam de difícil acesso, e é por isso que muitas vezes, seja um médico, seja lá um professor, seja os técnicos de enfermagem, vereador de Ló, seja os nossos, agentes da saúde, não querem trabalhar, muitas vezes, não é que não querem, muitas vezes, eles não ficam prejudicados, ou não querem, porque é uma, por causa da distância, então eles têm que ter, sim, esse difícil acesso, vereador de Ló, para que façam um serviço bom, de qualidade, e assim que a nossa comunidade, fica contemplada como um todo, é isso que nós precisamos, então, acompanhar essas demandas de perto, muito obrigado. Obrigado. Amém. Amém.